Ô, Rob, mas conta mais sobre esse lance de você sonhar com as coisas... E acontecerem. O que mais aconteceu? Você joga tanta energia que funciona. E vai. Mas o que mais, assim, que aconteceu? O que foi muito importante? Ano passado, eu co-criei um projeto e aí passei pra minha agência. E aí expliquei tudo, falei aí se isso, se isso, se isso. Ano passado a gente tentou, como foi em cima da hora, não deu. Esse ano o projeto vai acontecer, a primeira edição. Acontece dia 15. Agora, de dezembro? Você já divulgou? Não divulguei ainda, não contei 100% o que é. Mas deixa eu pensar como eu vou dar spoilers pra vocês. Tá. É um evento de Natal e que aí acontece só com mulheres pretas. E a primeira edição vai acontecer agora, dia 15, na minha casa. Presencial? Na sua casa? Quantas mulheres? Acho que 11. Vai ser um... Ah, vou parar, mas vai ser um jantar. E aí tem uma outra parte, amor, Que aí tem uma outra coisa que eu cocriava que vai acontecer junto com isso. Tem uma marca de louças que eu amo. Essa aí que vocês estão pensando aqui. A mesa aposta vai ser com elas, gata. Tá passada. Que começa com nada? T. Gata! Acredito! Juro! Jutei, amiga! Nome de uma pessoa? Obo! Vem cá! Arrasou! Eu juro pra vocês. Juro. E na primeira vez que eu entrei nessa loja, eu falei, gente, eu quero um dia fazer algo muito grande com eles. E aí eu já tinha feito trabalhos pontuais, mas é isso, né? Às vezes a gente faz, sei lá, algum trabalho que nem tudo fica na casa, né? A produção volta pro showroom, enfim, pra loja. E aí, além de estar a mesa aposta... Vai ficar... Uhum! Tá passada, gata! Tá passada! E não é assim um prato só. É um monte de coisa. Amor, é a... É o suplá, o negócio... O suplá, o prato raso, o prato de sobremesa... O prato fundo. O guardanapo, a argola do guardanapo. Ô, linda. O negocinho dos talher. Pede o cheirinho também de... Chá branco, acho. É, mas aí quando falou que ia, aí eu já me empolguei. Falei, Jame, que era a vela de dois quilos. Aí a gente tá aí... É de chá branco? Pede o chá branco. É, a de dois quilos só tem de chá branco. Chique. Eu nunca vi essa vela de dois quilos. Tem, amiga. É imensa. Imensa. Maravilhosa pra decorar a mesa de centro. Vocês não estão entendendo.